Porque quando eles chegam assim, eles dão um recado tão formidável que a gente fica se balançando na cadeira, ouviu? E são realmente moços de primeira qualidade, primeira linha, coisa boa, gente formidável, que canta a nossa música com muito calor, que canta comigo, canta com o Jair, canta com... não tem essa bobagem de... não porque nós só cantamos sozinhos, não. Eles cantam comigo, cantam com qualquer artista e cantam com a maior humildade e a maior simplicidade. Originais do samba! Pode cantar. Quem quiser pode cantar. Pode cantar que o medo de perder tira a vontade de ganhar. A nossa homenagem é o rei. A pedra. Embaixo dos caracolhos dos seus cabelos, com uma história pra contar e um mundo bem distante. Embaixo dos caracóis Dos teus cabelos O soluzir a vontade De ficar mais com os caracol Amada mangueira Amada mangueira Amada mangueira Amada mangueira Amada mangueira Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar um pouco mais Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar um pouco mais Quando você se separou Eu gostei Que a minha vida teve Sofri Sofri Chorei Tanto que nem sei Que um dia eu Te amei Que sofri Que chorri Que sofri Que chorri Que chorri Que chorri La, 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 la Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo Eu estou aqui Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o Nilton Travesso bolou. Falou, moça, faz um striptease aí. De Roberto Carlos. Mas como eu, sim, eu sou um sexto dos cinco quintes que sobres. É aquele racismo. Aqui é fogo. Quando o Bigode fala, o Bigode fala, o Bigode não aceita, ele reclama com o Chiquinho, que fala com o Lele, o Rubi vem me dar uma pancada. É fogo o negócio aqui. E nós resolvemos assim. E nós resolvemos assim. É negócio do louco. Já sabe a história do louco? Não, conta pra nós. Pra mim, especialmente. É o Sete. É, tem homenagem ao Sr. Tuta aí. Diz que tinha um louco no hospício, um muro alto. Eu, um senhor curioso, passou do outro lado do muro e ouviu aquilo. Sete. 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 Ele aí ficou curioso. No hospício, aquilo. Sete. Sete. Ele aí trepou no muro, tomou uma pedrada. Aí o maluco gritou, oito.